Música Muitas pessoas tem o hábito de usar apenas a polpa das frutas e descartam as sementes. O mesmo acontece com os legumes, porém, elas concentram a maior parte dos nutrientes. Mas será que as pessoas sabem disso? Segundo essa especialista, as sementes são importantes alimentos que ajudam a enriquecer a nossa dieta e trazem muitos benefícios. Bem, pensando na semente, a gente tem que lembrar da estrutura dela. Qual é a estrutura da semente? Aqui nós temos a semente e ela tem o revestimento, que é a casca. E dentro dela tem o embrião e aqui, digamos que tem os nutrientes. E é a partir desses nutrientes que será gerado o fruto. Então, quando a gente pensa em semente, temos que lembrar que elas são riquíssimas em vários nutrientes. Zinco, magnésio, várias vitaminas e várias gorduras poliinsaturadas. Essas gorduras poliinsaturadas, elas são responsáveis por prevenir várias doenças, como o câncer, problemas cardiovasculares e as outras doenças crônicas em geral. Quais sementes podem ser ingeridas? Então, hoje em dia, a semente do abacate é altamente difundida na nutrição funcional. Você pode ralar essa semente, incluir shakes na salada, depois de ter desidratado essa semente. E aí você vai estar colocando um aporte nutricional maior na tua alimentação. Os indígenas usam a semente do abacate para tratar desde problemas estomacais até problemas renais, problemas mais graves. Ela é bem rica em nutrientes. Além do abacate, também temos o açaí, esse fruto regional, que ele é riquíssimo em vários antioxidantes, como os flavonoides e os polifenóis, que também vão combater várias doenças crônicas. E ele é tão potente quanto o fruto. Além da semente do açaí, também a semente da abóbora, a semente do girassol. São sementes que são mais populares. A gente encontra elas mais facilmente nos emporos, nos supermercados. E elas são riquíssimas nesses nutrientes, várias vitaminas, vários minerais, várias gorduras boas para o nosso organismo. Semente faz bem para a nossa saúde. Mas espera lá, é verdade que vai nascer uma plantinha se eu ingerir a semente? Não, não. Isso é um mito. Na verdade, as sementes fazem bem, elas têm nutrientes, então pode ficar tranquilo. Não vai nascer uma sementinha na minha barriga? Não, não. Isso não. Uma outra coisa que também envolve a semente, um talvez mito ou verdade, é a respeito da apendicite. Não, isso também é um mito. São outros fatores que contribuem para o acontecimento da apendicite, né? Então pode ficar tranquilo, as sementes delas não vão causar esse problema. É o caso do açaí, que é um fruto nativo aqui na nossa região e que a gente encontra com abundância. Mas, na verdade, ele existe, ele tem inúmeros benefícios para a nossa saúde. A gente chamou aqui o Charlene Oliveira, ele que é empresário e criou um café a partir do fruto de açaí. Vai falar isso para a gente. Como é que surgiu a ideia de criar esse café? Essa ideia surgiu a partir do momento que nós começamos a observar que o estado do Amazonas estava vendo uma demanda muito grande, uma produção muito grande de semente de açaí e na qual a menor parte era aproveitada. Então uma parte era para artesanato, outras para plantio, sendo que a maior parte era empolhada e causando contaminação ao solo. O que fazer para gerar desperdício em renda? Foi isso que nos motivou. Então é um sabor único, é um sabor de café amazônico, é um sabor da Amazônia, é um produto 100% natural e tem todos os benefícios e os poderes de uma semente amazônica. Qual é o seu índice? Bom, é um produto que por não ter cafeína e por ser rico em antioxidantes e minerais, ele é um produto que pode ser tomado por crianças, por jovens, por adultos, pessoas que têm ansiedade, pessoas que tomam remédio controlado, pessoas que por uma patologia ou por opção religiosa não fazem ingestão da cafeína. Enquanto algumas sementes se destacam pela quantidade de nutrientes, outras devem ser evitadas devido à presença de substâncias tóxicas. Mas calma, isso não quer dizer que se você engolir por acidente, estará automaticamente envenenado. Sim, algumas sementes nós devemos evitar. Algumas como a semente da maçã, a semente da pera, elas possuem um componente que é venenoso para o nosso organismo, mas é claro, só se for consumido em grande quantidade, não é que uma sementezinha vá fazer mal para o teu organismo. Mas também temos as sementes do mamão, do maracujá, que devem ser evitadas porque elas atrapalham a absorção de algumas outras vitaminas, então é melhor evitar. Se você quer ficar por dentro de mais conteúdos como esse, faz o seguinte, se inscreve aqui no canal. Tá fácil, né? Ative as notificações e receba na hora o melhor da TV Acrítica.